Tudo ao vivo, um programa completo Ah, tem gente famosa, muitos prêmios, muita informação Pelas estradas do Brasil, caminhoneiro, amigão Pelo correio sentimental, pra balançar seu coração Venha despertar, pode até ligar Um papo pra um amigo, vento e cheio de emoção Bem meus amigos, Jornal Busu.com na sua edição de setembro Setembro de 2012, Jornal Busu.com que começa contando com sua audiência Jornal Busu.com que começa contando com a sua participação É você internauta que dedica a sua atenção É você internauta que para um pouquinho na internet Que para um pouquinho seus afazeres Para poder acompanhar o Jornal Busu.com É você meu amigo, é você minha amiga Gente simpática, gente que eu gosto Gente que dedica essa atenção E que eu tenho que ter um mínimo de reciprocidade Pela sua dedicação, pela sua atenção ao Jornal Busu.com E nessa edição de setembro do Jornal Busu.com Vamos continuar com as fotos dos internautas Os internautas continuam mandando fotos E nós vamos ver quais foram as fotos E quais foram os desenhos que foram selecionados Para o Jornal Busu.com Vamos ver aqui no telão quais foram as fotos Quais foram os desenhos que os internautas mandaram Vamos ver aqui na tela Deixa eu afastar um pouco para que vocês possam visualizar Aparecendo aí na tela Nós temos o desenho, uma nova pintura da Transol Que o Iago Silva Iago Silva fez essa pintura E mandou para o Jornal Busu.com Também desfilando na nossa tela Nós temos o carro 3174 da capital Que foi fotografado pelo Wesley Dias Também aparecendo na tela do Jornal Busu.com Nós temos o ônibus da Montserrat Um desenho da Montserrat que foi feito pelo Iago Silva Também aparecendo aí na sua tela No nosso monitor O ex-Expresso Vitória O ônibus Caiu Milênio Que foi fotografado pelo Iago Silva Em algum local Vocês estão vendo também o carro da Expresso Vitória E também temos a outra pintura da Montserrat Na versão branca Também feita pelo Iago Silva Todas essas fotos foram enviadas pelos internautas Todas essas fotos foram mandadas por e-mail Ou colocadas no Facebook E nós selecionamos as fotos mais comentadas As fotos mais acessadas E as fotos que os internautas gostaram de acompanhar Gostaram de ver no Facebook Todas as fotos podem ser acessadas Na comunidade de Busologia no Facebook Vocês vão poder acessar E vocês vão poder ver as fotografias Que são passadas aqui no Jornal Busu.com E vamos ver mais um vídeo curioso Vejam só essa curiosidade do Jornal Busu.com Bem meus amigos do Jornal Busu.com Hoje estamos aqui na região de Iraraf E viemos mostrar o descaso do dinheiro público Aqui nós temos Nesse principal corredor que a câmera vai mostrar Um buraco que foi cavado Com o intuito de fazer uma linha férrea Uma fortuna foi gasta Tentando fazer todo esse circuito Que teria a função de fazer a ligação Entre Alagoinhas e Feira de Santana E nada foi feito Apenas muito barro Muito mato E uma fortuna que foi gasta Para o desenvolvimento O desenvolvimento é claro De alguns políticos E de algumas pessoas Que com certeza ficaram muito ricas Com essa situação Mas é o descaso com o dinheiro público Hoje nós temos aqui Essa situação de deserto Pouca gente passa Uma vez ou outra Que passa uma motocicleta Com o carro Mas no demais O que tem muito aqui É abandono Aqui é a linha férrea Vocês podem ver Que há toda essa altura E aqui foi feita Esse caminho Foi feito esse caminho Para exatamente Construirem A linha férrea Só que Não tem nada A linha férrea Além de barro E a certeza De que muito dinheiro Foi gasto Vejam só a extensão Disso E a altura Então máquinas pesadas Foram trazidas Até essa localidade Para poder fazer Uma linha férrea Só que não tem nada E isso fica muito claro A questão Para tirar dinheiro E é por esse motivo Que a gente vê Esse descaso Que é longo E profundo O dinheiro público Sendo empregado Para o beneficiamento De um grupo De uma minoria Que utilizou Indevidamente A verba pública Isso seria A linha férrea Que faria a ligação Entre Alagoinhas E Feira de Santana Que a gente pode ver Lá embaixo Bem meus amigos E a entrevista Que foi concedida Ao Jason No programa Jason Também vai ser Exibida aqui No jornal Busu.com Vamos ver O bate-papo Que nós tivemos Com o Jason Falando sobre Busologia Busólogo Enfim O que é isso? O que faz um busólogo? Como pode fazer? Como pode contribuir Um busólogo Para a melhoria do sistema? O que é que um busólogo Espera Da atual situação Do transporte coletivo No Brasil Na Bahia Em Salvador? Vamos ver a conversa Que nós tivemos Com o Jason Moraes Aqui no jornal Busu.com Acompanhe Na sua tela Estou aqui do lado De Davidson E olha isso Isso aqui É uma relíquia Na televisão Tem vários Ônibus Desse aqui Faz uma coleção Vai ajudar Um pouco Para a gente Agora Como é Essa coleção Esse material Esses ônibus Exatamente Realizar um sonho Já que a gente Não tem ele na realidade Aí eu conversei Com o Sérgio Que é quem produz Esse material E ele fez Esses ônibus Esses ônibus Como também Há outros ônibus Na minha coleção Que daqui a pouco Vocês até poderão ver Que é feito O mesmo material Metábal Então na verdade É um sonho Que eu cultivo Há algum tempo E eu tenho muito Fazer E poder continuar Então esse ônibus Que você mostrou Para a gente É o famoso DD É o duplo deck Exatamente Mas Essa ilustração Desse ônibus Da aviação Está feminina Exatamente Ela não dispõe Desse modelo E você idealizou Esse modelo Na aviação Está feminina Exatamente Eu acho que Até o pessoal Que está em casa Tem até o desejo De ver alguns ônibus Na empresa E as empresas Não compram Então a gente Que tem esse sonho Tem esse desejo É claro Que dentro dessa possibilidade A gente fantasia E torna uma realidade Mas me conta Como foi que começou Essa sua paixão Por ônibus Bem Na verdade Desde pequeno Eu sempre achava interessante Não ônibus em si Eu gostava das empresas A numeração A organização E aquilo foi me chamando a atenção E com o tempo Eu fui pegando o gosto Já que eu acompanhava Tanto a evolução da empresa A organização Eu comecei a tomar gosto Pelo conteúdo da empresa Ou seja, os ônibus E aí eu comecei a ver Os modelos A motorização Então a coisa Foi desenvolvendo com o tempo E hoje Depois de um tempo Eu já com 30 anos Então eu comecei Isso aí Eu diria Com 8 anos de idade E até hoje Eu me acompanhando E tem um jornal Busio.com Eu apresento Tem também A minha coleção Que eu desenvolvo Enfim Então tem toda uma rede Que foi criada Em torno do tema ônibus Eu tenho muita satisfação Em poder participar Então isso quer dizer Que você tem um blog Você tem um programa Que fala sobre A história de onde Dos ônibus Exatamente A gente fala da história Comenta os fatos Que estão acontecendo E também nós fazemos Algum trabalho De previsão O que é que pode acontecer Será que tal empresa Vai incorporar A determinado momento Será que alguma novidade Vai acontecer Então trabalhamos com isso Com o passado Com o presente E com o futuro Fala o endereço Para que a gente possa Colocar aqui na tela E as pessoas Que estão nos assistindo Elas possam visitar Entrar e ver E assistir o seu programa É claro É no www.youtube.com Barra Dendison Cimentel Então esse endereço Que vai aparecer na tela O pessoal vai poder em casa Ver todas as edições Do jornal O curso O curso já tem 5 anos no ar 5 anos 5 anos De evolução A cada jornal Uma novidade A cada jornal Um novo trabalho Que vai sendo desenvolvido E através desse jornal Você já criou Uma rede de relacionamento Você já conheceu pessoas Que interessaram Pela história dos ônibus Assim como você Não só pessoas Algumas que tinham simpatias Simpatizavam o tema Mantiveram contato E também pessoas Que já gostavam do tema A gente teve encontros Participou São meus amigos E amigas Que de vez em quando A gente até se encontra Na rua Ou em casa Visitando um ou outro Para conversar Sobre essa questão Então A rede de busologia Ela me permitiu Conhecer pessoas Compartilhar E eu acho que isso Foi muito importante Porque sempre Houve gosto Pelo tema Agora a internet Foi fundamental Para que houvesse Essa união Entre os óleos Admiradores E que tivéssemos A oportunidade De poder fazer Toda uma divulgação E uma rede O que você enxerga Como uma atual Tendência Para o futuro Dos ônibus Já que a gente Tem hoje Por exemplo O sistema BRT Sendo integrado Em várias cidades Do país Como você enxerga Esse avanço Tecnológico Olha Eu acredito Que as grandes capitais Deverão adotar Algum modelo Que seja Exatamente Voltado Para o conforto Agora Esse conforto Ainda vai demorar De ser o ideal Ainda vamos continuar Pagando muito caro Por um serviço Que fica aquém Da realidade Mas as montadoras As empresas Tipo Marco Polo A Induscat Fabrico Caio Enfim Essas empresas Têm mostrado Projetos ousados Não só Apenas na questão Do conforto Como também Do designer Porque o ônibus Em si Muita gente até pergunta Que gosto tem ônibus É uma coisa É quadrada Retangular Não tem Hoje nós As empresas Elas estão se preocupando Também com o layout Com a estética Do veículo Então acredito Que a gente Em um futuro próximo Nós tenhamos Qualidade Em termos de conforto E também Um avanço De designer Que seja muito agradável Que chama a atenção Como chama a atenção Veja que o BRT Em fase de teste Em Salvador Chamou muita atenção Do público E das pessoas Que estavam na rua Quando viram O veículo passando Então acredito Que é uma tendência Que a gente tenha Uma tela de qualidade Um conforto E veículos Mais apropriados Que atendam Com satisfação A demanda Para você que não sabe Você que está em casa E não sabe ainda O que é um BRT Aqui no nosso telão Aqui no fundo Você está visualizando agora A foto De um BRT Para você que chegou Chegou agora Para assistir o nosso programa Estou entrevistando aqui Davidson Lofts Que é um busólogo Para finalizar a nossa entrevista Eu queria que você dissesse Para mim Você tem algum tipo de ônibus Estadual Algum montador Estadual Um motor Que você Claro, claro É assim Por exemplo Carroceria É muito relativo Por exemplo Eu gosto muito da Marco Polo Em termos urbano Urbano E também no rodoviário Gosto muito da Marco Polo Eu acho que a Marco Polo Tem uma vantagem muito bacana Agora Ultimamente A Caio Com um Apache VIP Me chamou muita atenção Porque é um modelo Que tem um diferencial Foi um modelo arrojado E a Caio De certa forma Incorporou um modelo Que chamou muita atenção Que foi aquele millennium Foi um modelo Que na época Foi um revolucionário Porque tinha bandeira digital Um layout diferenciado Para quem estava acostumado Com ônibus Um modelo padrão Não é com aquela velha Aquela frente muito padronizada Daquele fundo muito padronizado Então na minha preferência Em termos de carroceria Fica a Caio E a Marco Polo Em termos de motor Não tem outra É Scania e Volvo É Scania e Volvo Agora conta pra gente Davidson Você falou Aqui na entrevista Agora Que as montadoras Ultimamente Têm se qualificado Para gerar Ônibus com maior design Maior conforto E qualidade Mas e os empresários Os empresários Estão se preparando Para isso Como é que você enxerga O futuro dos ônibus Coletivos Nas grandes cidades Salva Nas grandes cidades Do Brasil Daqui a mais ou menos Cinco anos Você consegue enxergar Que os ônibus Terão mais conforto Que a gente vai ter Algumas facilidades Como o ar condicionado Olha A questão É muito simples O empresário Ele quer lucro Ele não quer gastar Então vai ter Muito do poder público Exigindo Que as empresas Adotem o padrão Para uma empresa Ganhar licitação Para poder operar Uma linha Ela vai ter Que adotar Um padrão mínimo Então se houver Uma cobrança E uma lei Que obrigue A empresa A oferecer Determinado serviço Com o mínimo Para poder se operar Eu acredito Que a gente tenha Muito mais conforto E ganho Agora se deixarmos Tudo na mão Da iniciativa privada Infelizmente Isso vai demorar muito Porque um ônibus Com ar condicionado É mais gasto Um ônibus Com banco Acochoado É mais gasto Enfim Então o empresário Quer enxugar E quer aumentar o lucro É possível Oferecer conforto E ter lucro É Agora ele vai ter Que diminuir A margem de lucro E a prefeitura Vai ter que cobrar Das empresas Algo que seja Realmente equivalente A tarifa paga Por exemplo Em Salvador Pagar R$ 3 Eu acho Que não é Uma tarifa Interessante Ao serviço oferecido Eu acho Que a gente Poderia ter Um serviço Muito melhor Ao que a gente paga Muito obrigado Pela sua entrevista Eu queria que você falasse Mais uma vez Para o nosso público O endereço do seu site Porque realmente É muito interessante Para que as pessoas Tenham acesso E possam visualizar Essa história da buzologia Perfeitamente A gente tem Como eu disse www.youtube.com Barra Davidson Pimentel Vocês vão acessar E vão poder ver Todos os jornais Buzo.com Que nós exibimos Até então E vão poder salvar O link Para poder ir acompanhando A cada mês Um novo jornal Buzo.com Mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação E você Não saia daí Daqui a pouco O nosso programa Está de volta E com muito mais atrações Bem meus amigos Vamos ver o próximo Anúncio comercial Vamos ver o que temos Também no jornal Buzo.com Qual é a próxima O próximo anúncio No jornal Buzo.com Acompanhe na sua tela Agora tem Roletrando Bombril Compre os produtos Bombril Com o selo Da promoção Recorte e mande Para Roletrando Bombril CEP 01-990-900 Completando a frase E é bom É dar Você pode ganhar Muitos prêmios Qual é o prêmio Lombardi? O prêmio patrão É essa beleza De carro importado Mas é só isso Lombardi? Não Também tem outros Prêmios Silvio Tem também Uma casa É bom é dar Bombril E bom é dar Bombril Muito bem Participem minhas Colegas de Bombril Mande sua carta Para Roletrando Bombril Quanto mais cartas Mais chances De ganhar Fantástico Mostra agora Os resultados De mais um teste De cidadania Quem será que respeita Mais os idosos E cede o lugar No transporte coletivo É fácil reconhecer Uma pessoa De mais idade Mas parece que Dentro de um ônibus Lotado Muita gente Se faz Desentendida Infelizmente O nosso povo Está muito mal educado Eu estava no ônibus E perdi o equilíbrio Dentro do ônibus E fui cair na rua O estatuto do idoso Criado em 2003 Pelo Congresso Nacional Exige que pelo menos 10% dos assentos Nos trens Ônibus Ou metrôs Sejam reservados Para as pessoas Com mais de 60 anos Mas será que o brasileiro Respeita essa lei? O Fantástico Saiu às ruas De quatro capitais Do país Para fazer o teste Com a ajuda De um time Bem experiente No assunto Todos Com a mesma missão Encarar Cinco trajetos De trem E cinco de ônibus No Rio de Janeiro A cidade Com a maior população De idosos Do Brasil Acompanhamos Dona Celeste Que aos 80 anos Depende do transporte público Quase todo dia Já levei Bastante escorregão Ali dentro Não foi brincadeira Esta semana A destemida Octogenária Contou com uma câmera Escondida Para testar A cidadania Dos cariocas Nos ônibus E trens metropolitanos Em duas Das cinco viagens De ônibus Ela não conseguiu Lugar para sentar Seguiu em pé Por mais de 20 minutos É aquela Faída Aquela Fregada Brusca Aquilo tudo Acaba com a gente Já nos trens cariocas Quem está no assento Para idosos Nem sempre cede O lugar Imediatamente Mas em quatro Das cinco viagens A aposentada Conseguiu viajar sentada No último percurso Estes rapazes Ocupam os assentos Reservados para idosos E não dão a mínima Para Dona Celeste Enquanto um ouve Seu sonzinho Numa boa Nosso amigo aí Resolve tirar Uma soneca E uma das mozas Em pé Revela Ela mesmo disse Ele não estava dormindo Ele estava acordado Agora mesmo Ele estava acordado Em São Paulo Foi o seu Joaquim De 84 anos Quem avaliou A prontidão Do paulistano Para ceder lugar A um senhor de idade Os trens Estavam super lotados Mesmo assim O aposentado Não ficou nem um minuto De pé Nas cinco viagens De trem E dos cinco Percursos Que fez de ônibus Seu Joaquim Teve que pedir Para sentar Apenas uma vez Eu achei Que hoje Eu tive sorte Viu Dona Carmen De 71 anos Mora em Belo Horizonte Já passou Maus bocados Com o transporte Público mineiro Muitas vezes O motorista Nem para Ainda ouvimos Pé na cova Não dá para parar Para pé na cova Não Já no primeiro ônibus A aposentada Dá de cara Com uma dupla De distraídos O jovem na janela Faz vista grossa E Dona Carmen Precisa pedir Para sentar No lugar destinado A pessoas Da idade dela Felizmente Nas outras Quatro viagens De ônibus Dona Carmen Logo foi Acomodada E nos três mineiros O resultado Foi o mesmo Em apenas Um dos cinco embarques Ela teve que pedir Para sentar O cabelo branco Me ajuda Me respeitam mais Mas os cabelos De seu Manuel Não comoveram Os baianos De Salvador Em quatro Das cinco viagens De trem Que o Fantástico Acompanhou O aposentado De 83 anos Sofreu com pouco Caso E a falta De bom senso Dos passageiros O aviso O aviso De assento Reservado Não estava Em lugar Algum E ninguém Se mexeu Só teve uma criatura Que desmincedeu o lugar E as outras Ficou todo mundo Espiando Sem nada Fazer Dos ônibus Foi um tal De colocar a mão No rosto E olhar pela janela Seu Manuel Teve que criar Coragem Para pedir Por uma gentileza Que na verdade É seu direito Sentou em apenas Três Das cinco viagens No teste Do Fantástico De respeito Ao idoso Salvador Ficou com o pior Desempenho Seu Manuel Só conseguiu Que oferecesse Um lugar Para ele Em apenas Quatro Dos dez Trajetos Feitos Nos trens E ônibus O Rio de Janeiro Ficou com o segundo Pior resultado O assento Reservado Foi cedido A Dona Celeste Em sete Das dez viagens Já Belo Horizonte Se saiu melhor Com oito assentos Cedidos Espontaneamente Dona Carmen Ficou satisfeita Muito educados São Paulo Neste teste Ficou composto De cidade Mais gentil Do Brasil Em nove Dos dez Percursos De trem E de ônibus Seu Joaquim Teve seu direito Garantido E rapidamente Eles tem que ver Que no futuro Eles vão ficar Igual a gente E cada vez Mais velhinhos Vão precisar Da boa educação Dos brasileiros Pesquisas Pesquisas Recentes Mostram Que daqui A vinte anos A população De idosos No país Vai ser Maior Do que a De jovens Adultos De cada Quatro brasileiros Um Terá mais De 65 anos Nós Nós não estamos pedindo Nada Nós estamos pedindo Nosso direito Bem meus amigos Jornal Ouzio.com Na política Já viram Os candidatos Já começaram As promessas Candidatos Prometendo Metrô Extensivo Ou seja O metrô Saindo da linha Atual Indo para mais longe Candidato Prometendo Ônibus Articulado Candidato Prometendo VNT Toda aquela Velha conversa Que todos nós Conhecemos Muita animação Gráfica Muito bom De correndo Muito trem Correndo Muito ônibus Se circulando Pela cidade Tudo muito bonito Tudo espetacular No computador Na animação Gráfica Mas na realidade Em que nós temos É uma cidade Super Linchada Com automóveis E poucos ônibus Claro É muito melhor Para o governo Vender carro Reduz o IPI Mesmo com a redução Do IPI Pagamos muito caro Pelo automóvel E continuar Tirando Usurpando Dinheiro do consumidor Dinheiro do contribuinte Com impostos Fora da realidade IPVA É uma fortuna E outros insumos Que estão embutidos No preço do automóvel É muito melhor Continuarmos A vender automóveis E prorrogar E protelar Ao Deus dará Ao Léo A Arrumação E organização Do sistema De transporte Coletivo Das grandes capitais Salvador Continua nesse patamar Nenhuma definição Poucos ônibus E muitos carros Nas ruas E isso é péssimo Porque a tendência É apenas fazer com que a cidade Não circule Carros Engarrafando O trânsito E ônibus também Parados Voltados Com esse trânsito Caótico Aqui em Salvador Vamos ver Quando vamos ter Modificações No sistema de transporte Na nossa cidade Mas por enquanto Muita animação Política E pouca solução E pouca ideia Realizável Tome cuidado Com o que você Vai promover Com o candidato Que você vai votar Veja se as promessas Que são colocadas Em voga São realizáveis Porque no computador Tudo é possível No verbo Tudo é possível Mas na prática As coisas mudam Totalmente de figura Bem meus amigos E as novidades Do jornal Bozu.com Os novos carros Que estão chegando Na Barra Mar Na motorização Volvo Essa é a grande Novidade Que nós temos Atualmente No sistema De transporte Coletivo Em Salvador O novo ônibus Com motorização Volvo E a lenda E a novela BRT Continua em Salvador Ainda não há definição O BRT Que estava em teste Com a motorização Volvo Na carroceria Neobus Já foi embora O que chegou aqui Que foi um marcopolo Ainda não rodou Ainda não fez teste O tempo Continua avançando 2012 Já está perto De ir embora E ainda não há Nenhuma definição Para o transporte Coletivo Em Salvador Quando vai sediar A copa Em relação O que há É muita piada Principalmente Com o metrô De Salvador Foi até tema De um seriado Na rede Globo A piada nacional Que é o metrô De Salvador Que até então Não tem nenhuma Definição de como vai ser operado De quando vai operar De qual empresa vai operar A única certeza que há Que muito dinheiro foi investido Muito dinheiro foi gasto E nenhuma empresa Quer entrar nesse barco furado Porque segundo Porque segundo os especialistas O metrô É um grande elefante branco Totalmente inoperante Essa é a realidade Aqui em Salvador E continuam os engarrafamentos Continuam os recordes Na venda Nas vendas de automóveis E o transporte coletivo Engateando A passos de tartaruga Esperando Quem sabe Um momento Melhor Ou não Tudo isso vai depender Da Copa de 2014 Mas por enquanto Nenhuma definição Apenas Muitos problemas E muitas piadas Aqui em Salvador A você meu amigo Do JornalBuzo.com Nós voltaremos No mês de outubro No mês de outubro Volta o JornalBuzo.com Contando com a sua participação E contando com a sua audiência Aguardem a nossa próxima exibição